Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma transmissão do Alter Data. Dessa vez eu trago para você o E-Contador, isso mesmo, uma plataforma web que vai auxiliar a comunicação entre a sua empresa e o seu cliente. E ainda melhor, porque você vai poder também ter esse controle no seu celular, no seu tablet, que a gente também vai comentar aqui sobre o aplicativo do E-Contador, que vai revolucionar essa comunicação que você tem com o seu cliente. Então, vem comigo para essa transmissão, porque eu separei aqui as informações essenciais para que você comece a utilizar agora o E-Contador e possa colocar em prática essa facilidade para o seu dia a dia. Vamos lá? Então, vamos no sistema que eu vou te mostrar as configurações e como funciona. Vamos iniciar, então, falando da configuração que é necessário fazer aqui no Alter Data Pack para que você possa utilizar o E-Contador. Para isso, nós vamos até a aba Manutenção e vamos abrir aqui a Integração E-Contador. Bom, nesse cadastro, a gente precisa indicar para o sistema quais são as empresas que serão apresentadas lá no ambiente do E-Contador. Para isso, nós vamos precisar tirar a empresa do lado esquerdo e passá-la para o lado direito. Para isso, vamos só selecionar a empresa e aqui você clica na setinha para que ele possa inserir. Então, nesse momento, ele está enviando informações para o E-Contador com relação ao cadastro de usuário, o cadastro das empresas, todas as configurações que serão necessárias de serem utilizadas no E-Contador. Ele vai apresentar nesse momento, ele vai subir, conforme a gente chama. Se você precisar atualizar alguma empresa que já esteja no E-Contador, basta selecionar e depois pedir para atualizar todas as empresas no E-Contador. Com isso, ele vai atualizar uma inclusão de um usuário novo e demais informações conforme você atualiza essas empresas. Essa configuração é necessária aqui no Alter Data Pack. Porém, você também precisa realizar algumas configurações nos sistemas que serão integrados. Aqueles sistemas Alter Data, que a gente fala do departamento pessoal, o PEC-CRM, o PEC-Tarefas, que são os sistemas que vão integrar diretamente com a plataforma. Para isso, você precisa acessar no seu departamento pessoal, por exemplo, o cadastro das empresas. E no cadastro das empresas que serão apresentadas no E-Contador, você precisa, então, abrir e acessar aqui a aba de configurações, sub-aba processos e dentro dessa aba processos, você vai marcar a opção de que realiza a integração E-Contador. Com isso, ele vai subir para o E-Contador as empresas, os departamentos. Ele vai levar também informações com relação às rubricas que você vai utilizar, mas para as rubricas existe uma particularidade que eu vou mostrar agora. Então, bastou marcar essa opção de realiza a integração E-Contador, vai gravar esse cadastro e ele, nesse momento, vai enviar os dados para o E-Contador e essas empresas estarão disponíveis para serem utilizadas no ambiente. A partir daí, você precisa, então, configurar as informações relacionadas às rubricas. Então, a gente vai até a aba Folha, Eventos Rubricas, e aqui você precisa dizer quais são as rubricas que vão ser apresentadas no E-Contador para que o seu cliente consiga fazer os lançamentos, os movimentos mensais. Então, por exemplo, se eu pego aqui uma comissão onde o cliente vai lançar diretamente na plataforma o valor. A gente vai abrir aqui, então, a rubrica e ir para a edição clássica manual. E na edição clássica manual, nós vamos até a aba Configuração e aqui a gente tem a opção de indicar que esse evento trabalha com a integração E-Contador. Para isso, a gente vai marcar sim e você vai gravar e, a partir desse momento, essa rubrica vai acessar o ambiente E-Contador e vai ficar disponível para que você possa utilizar. Lá existe uma configuração que nós vamos ver no decorrer dessa transmissão para que você possa acompanhar como proceder. Assim como também existem as configurações no PEC-CRM e também no PEC-Tarefas para você integrar com o E-Contador. Nós vamos ver pontualmente essas informações quando falarmos sobre esses sistemas lá no ambiente E-Contador. E para acessá-lo é muito simples. Você não precisa sair do sistema para poder acessar o ambiente do E-Contador. Você não precisa necessariamente entrar no link referente ao E-Contador para poder acessar a plataforma. Por dentro do próprio Alter Data Pack, você consegue fazer isso. Basta você acessar aqui a aba E-Contador e aqui você vai inserir os dados de acesso. Esse usuário, você entra com o CNPJ da empresa principal ou você entra com o CPF do usuário, que pode ser um operador ou cliente. E aqui vai ser feito o acesso sem você precisar abrir navegador. Essa aba, ela vai ser responsável por demonstrar o E-Contador. Vou fazer o acesso aqui e a gente já vai estar logado na plataforma. Após o login, a gente vem para a tela principal do E-Contador, que é aqui onde ele traz as informações do Live Desktop, trazendo as informações relacionadas aqui ao link com a internet. Então, ele vai trazer informações aqui preciosas, informações que vão estar também disponíveis nos seus sistemas desktop. Então, você tem aqui a possibilidade de acessar o centro de aprendizagem, onde ele vai abrir aqui direto o navegador e te dar acesso a o centro de aprendizagem para você poder pesquisar alguma dúvida, alguma coisa. Aqui, cursos, vídeos, suporte. Então, toda essa tela é comum você identificar essa tela porque ela está disponível também no sistema desktop. Então, tem a mesma característica. E aqui, você tem a aba E-Contador. Essa aba E-Contador, ele vai trazer as estatísticas das empresas. Então, ele traz as estatísticas gerais por empresa, as principais empresas que mais têm documentos, que mais têm lançamentos, atendimentos, funcionários rescindidos, tudo dentro do período que você está abrindo aqui e consultando. Embaixo, os atendimentos em aberto por departamento, que são os atendimentos gerados pelo PEC CRM. E aqui ao lado, você tem os documentos não lidos por empresa, onde ele traz todas as colunas aqui relacionadas às empresas e os documentos não lidos. E por aqui, você consegue também ter acesso aqui embaixo aos links de curso, suporte, suporte express, base de conhecimento e boleto online. Todas essas opções, você tem disponível na própria tela aqui do E-Contador. São informações estatísticas que você consegue visualizar por aqui. Passando o mouse, ele vai relacionando aqui um balãozinho com as informações relacionadas aqui à quantidade de documentos não lidos por empresa, de acordo com as separações aqui. E temos ainda a aba do PEC Tarefas. A aba do PEC Tarefas, onde traz aqui todas essas informações que a gente pode identificar aqui através desses painéis. Então, você tem aqui, por exemplo, a possibilidade de iniciar uma apresentação, que aí ele traz para você as informações em formato de apresentação, onde você pode, muitas das vezes, trazer numa reunião, trazer essas informações e demonstrar aqui através de uma apresentação. Então, aqui conhecendo um pouquinho dessa tela, você tem o tipo de visualização, onde você tem aqui as tarefas de hoje, dessa semana e desse mês. E aqui, as empresas que você está querendo selecionar para visualizar aqui as informações. Ao lado, você tem aqui as opções de atualização de gráfico, caso no desktop tenha sido feito algum processo. Aí você pode pedir, então, para atualizar os gráficos, que ele vai atualizar em tempo real tudo aquilo que foi feito ou que está sendo feito no sistema desktop. Aqui, mais embaixo, você tem a situação das tarefas por setor. Então, você tem as tarefas concluídas. Então, aqui você tem as tarefas futuras, tarefas que você tem concluídas de acordo com o sistema. Departamento pessoal representado na cor azul, o contábil representado na cor laranja e a cor cinza representa aqui o fiscal. Então, você tem atraso, concluídas em dia e entrega futura. Aqui ao lado, os responsáveis por situações. Aí você consegue identificar aqui os usuários e o que ele tem de acordo com as tarefas concluídas, o que ele ainda tem para entregar, o que está em atraso. Você consegue identificar aqui através desse gráfico aqui em pizza que traz os usuários do sistema. Mais embaixo, você tem outro tipo de visualização, que é o total por empresa. Então, você tem aqui o gráfico apresentando o total por empresa, assim como você também pode fazer por tarefa. E aí ele vai separando as tarefas de acordo com os sistemas identificados e apresenta aqui em formato de gráfico. E é possível você visualizar também através do e-contador aplicativo, que aí vamos também ter uma ideia de como funciona. Aqui você tem, então, toda essa parte já pré-definida de configuração aqui do painel. Porém, você também pode identificar por aqui todas as tarefas que têm relação com multa e que ainda não foram executadas. Então, você, quando tiver, ele vai te listar aqui a quantidade e a possibilidade de você visualizar as tarefas que precisam de atenção porque envolvem multa. E aqui ao lado tem a opção de configurar dashboards. O dashboard, na verdade, é essa tela que a gente entra, essa tela inicial. Então, você pode editar uma existente, aonde você vai fazer aqui todas as mudanças, se você vai querer visualizar como gráfico ou como grade. E aqui ele vai trazendo para você o tipo de visualização que você vai querer apresentar hoje, essa semana, esse mês. E aqui você vai personalizando um pouquinho. Aqui a gente está editando, mas você pode também criar um novo dashboard. Basta clicar aqui e você consegue, então, fazer a identificação. Você pode colocar aqui. Empresa, por exemplo, empresa conferência. Para que você possa conferir os gráficos. Então, você pode montar um aqui do jeito que você precisa. Então, você tem aqui em gráfico esses dois formatos. Situação das tarefas ou total por empresa. Você vai selecionando aqui de acordo com as situações que você quer que apresente. Se vai ser por tarefa ou por empresa. E você pode salvar esse dashboard. E você vai ter como visualizar de acordo com a configuração que você fez. Essas aqui são as informações que a gente consegue identificar nesse primeiro acesso do e-contador. Que traz aqui as informações do Live Desktop, o e-contador e também com o PEC tarefas. Agora nós vamos falar aqui da aba atendimentos. Essa aba trata dos atendimentos que são gerados através do sistema PEC CRM da AlterData. Onde você cadastra os atendimentos, configura os atendimentos. E os atendimentos aparecem aqui na plataforma para que o seu cliente possa visualizar. Então, ele recebe notificação no e-mail de um novo atendimento. E através desse e-mail, ele pode acessar aqui o ambiente e verificar quais são os atendimentos. Então, na verdade, essa troca de informações acontece através do sistema PEC CRM. Que é o sistema que gerencia toda a comunicação feita entre o estabelecimento e o cliente. Então, por aqui, ele pode clicar aqui em atendimentos. E é onde você vai poder agora fazer todos os parâmetros. Por essa tela, você consegue incluir novos atendimentos. Ao fazer aqui um novo atendimento, esse atendimento vai aparecer também no PEC CRM. No sistema desktop. Então, aqui você pode fazer uma abertura de contato. Ou o cliente solicitou um relatório. Um relatório de funcionário, por exemplo. Eu vou usar aqui um exemplo. Então, você dá a descrição. Lembrando aqui o que está com um asterisco que você precisa colocar. Aqui você seleciona a empresa. Se for o cliente abrindo, um usuário com permissão de cliente. Ele vai aparecer aqui só a empresa que ele pode realmente abrir atendimentos. E aqui embaixo você tem os departamentos, que você pode delegar também. Usuário para delegação. Então, você pode delegar aqui para o usuário. E até quando tem que providenciar. Que são ali as informações relacionadas às características dos atendimentos. E aqui o parecer. E a partir desse parecer vai constar aqui essa informação. Ao salvar aqui, ele vai integrar esse atendimento. O novo atendimento aberto com sucesso. Esse atendimento que foi aberto. Está na fase atual guardando o contador. E esse sistema, ele vai ser integrado com o sistema PEC-CRM. Que a gente vai verificar também a inclusão de um atendimento. E aparecendo aqui no e-contador. Então, olha só. Aqui do lado, ele aparece essa barrinha aqui. Que é responsável por identificar como que esse atendimento está. Então, você tem aqui a legenda que o amarelo representa um atendimento que está em aberto. E o verde, um atendimento que está encerrado. Então, você tem aqui a legenda para identificar esse tipo de atendimento. E ainda, você pode filtrar especificamente uma empresa. Que você queira verificar o atendimento. Para que não demonstre outras empresas. Só um departamento específico. Vamos verificar só o que a gente tem para a contabilidade. E aqui você pode filtrar. E esse filtro vai refinar aqui somente com os dados que você inseriu. E aqui ao lado, você tem a opção do filtro avançado. Logo aqui abaixo da opção filtrar, você tem filtro avançado. Onde você pode dar mais detalhes desse filtro. Se você quer visualizar os atendimentos com status em abertos. Que estejam encerrados. Ou os abertos encerrados. Independente de como ele está. Você consegue fazer esse filtro por status. Pela data de abertura. Abertura pelo período inicial. Pelo período final. Usuário atual. Usuário de abertura. Você também pode fazer aqui essa busca. Filtrando de forma mais personalizada. Aqui os seus atendimentos. Bom. Uma vez que você pesquisou aqui os atendimentos. Localizou o que você precisa. Você então vai precisar configurar. Parametrizar o seu sistema do PEC-CRM. Então lá no PEC-CRM. Você primeiro precisa acessar aqui em configurações opções. Aqui a gente vai verificar que existe nessa primeira aba aqui, por exemplo. Os atendimentos que você vai integrar com o nosso financeiro. Mas a configuração principal para que os atendimentos depois sejam integrados com o PEC-UP é aqui essa opção. Onde você vai marcar essa opção que vai realizar a integração com o PEC-UP. E aqui a atualização automática do sistema em minutos. De quanto em quanto tempo ele vai realizar a atualização das informações que estão lá no nosso site. Então uma vez que você configura as informações que realiza a integração. Aí você pode basicamente fazer a inclusão e identificar algumas informações. Por exemplo. Aqui a gente tem uma fase atual que é padrão PEC-UP. Ou seja, é um atendimento que está com relação aí a sua integração com o PEC-UP. E como funciona essa integração? Como funciona aqui a inclusão do atendimento? Ao incluir um novo atendimento no sistema desktop. Vamos imaginar que o teu cliente entrou em contato. Você agora vai precisar abrir o atendimento. Então aqui você vai colocando os dados básicos do atendimento. Data do atendimento, previsão do término. E vai preenchendo de acordo com as informações. Atendimento ao cliente ou atendimento ao contador. Aí você define as informações. E o mais importante. A gente vai colocar aqui o assunto. O cliente solicitou um relatório de salário e família. Vamos usar aqui o nosso DP como exemplo. Assunto. O cliente solicitou um relatório de salário e família. Aí aqui você bota as observações. Estou aqui dando um exemplo de forma simbólica. Para que você possa compreender. Então nesta solicitação. O cliente pediu a relação de todos os funcionários que têm salário e família. Lembrando que o parecer é algo que precisa ser bem detalhado. Para que a outra pessoa entenda. Então a gente agora vai definir que a gente vai integrar esse parecer com o pack up. E aí você vai preenchendo os demais campos. Vamos colocar aqui para a data do dia 16 de 8 de 2022. A fase. A gente vai estar na fase de abertura. Qual usuário. Aí você define aqui qual usuário que vai estar recepcionando esse atendimento. Ao final a gente vai colocar aqui a descrição do atendimento. Atendimento de relatório. E a partir daí a gente pode gravar. Se você quiser continuar inserindo pareceres para esse atendimento é só marcar que sim. Se você marca que não ele já criou o atendimento aqui. 1, 9, 5. A partir daí esse atendimento apareceu aqui. Com o assunto. Com a informação. O usuário. Abertura de atendimento. Está aqui informado. Integrado ainda com o pack up. Está aqui. Não. Sim. Sim. São dois atendimentos integrados. É um atendimento em dia. Que vai ser apresentado no pack up. Assim que entrar nas estatísticas dos filtros. Então você vai ter aqui a informação. De todas as. De tudo aquilo que foi inserido. De tudo aquilo que foi aberto. Que foi criado. Está aqui. Já apareceu para a gente. Atendimento de relatório. Sem departamento. A data. Abertura do atendimento. E a partir daí você tem algumas informações. Que você também pode localizar por aqui. Visualizar o atendimento. Então ele vai abrir os detalhes do atendimento. A abertura. O código do atendimento. O status. Providenciar até quando. Usuário de abertura. Usuário atual. E aqui as demais informações. Você ainda pode incluir novo parecer por aqui. E também usuário sem delegação. Que também pode ser identificado por aqui. Você pode também trocar o filtro. E aqui embaixo o parecer. Aquilo que foi de fato informado lá no atendimento. Então você pode visualizar. E aqui você tem a possibilidade de mais ações. É onde você pode adicionar os pareceres. Mais pareceres. Isso tanto você como operador. Quanto o cliente como usuário. Dentro do ambiente dele. Aparecer nesse atendimento. Ele também vai estar listado aqui. Para que ele possa verificar. Então histórico de pareceres. Você vai visualizar aqui os históricos. Então a integração dessa opção de atendimentos. Ela com o PECSRM. Ela é uma integração bem eficaz. Acontece em tempo real. Para que você possa ter o controle dos atendimentos. Por esse lugar. Você também consegue visualizar aqui. As opções do CARU. Isso. O que seria o CARU? Você pode oferecer uma ferramenta de comunicação com o seu cliente. Então por exemplo. O cliente entrou em contato por telefone. Mas ele poderia ter entrado em contato pelo chat. E o seu chat. Com as suas características. Você pode ter aí uma solução. Que vai trazer para você essa possibilidade. Assim como você é atendido pela AlterData através de um chat. Que também a gente chama de CARU. Você também pode ter essa ferramenta aí. Você vai ter direito a um usuário gratuito no CARU. Então se você quiser outras licenças. Você vai poder estar entrando em contato para identificar. Mas é uma ótima ferramenta. Você pode fazer o cadastro aqui. Por essa mesma tela que você está visualizando. E oferecer essa plataforma de atendimento para o seu cliente. Agora nós vamos passar para a parte dos documentos. Essa aba de documentos. Ela traz a possibilidade de você vincular documentos que estão na sua máquina. Ou até mesmo compartilhar esses documentos a partir do sistema. Então você pode também cadastrar avisos e lembretes. Assim como trabalhar com a CND. E fazer o download de documentos e uploads através do Updocs. Que é uma ferramenta que vai possibilitar ao seu cliente essa facilidade. Configurar uma pasta onde ele vai conseguir trazer essas informações. Então começando aqui pelos documentos gerais. Pelos documentos gerais. Você tem uma visualização aqui ampla. Dos documentos recebidos. Ou seja. Todos aqueles documentos que o seu cliente mandou para você. Aqui você vê através dessa aba aqui de recebidos. E eles são representados pela legenda. A cor cinza representa documentos sem vencimento. Os documentos na cor vermelha são representados pelos que estão vencidos. Ou que vencem hoje. E você também pode ter documentos na cor amarela. Que são os documentos a vencer. E o verde que são os documentos pagos. E esse filtro você pode trabalhar com ele aqui. Selecionando uma empresa específica. Selecionando o status. Que você está querendo visualizar. Aqui você pode selecionar todos, por exemplo. Qual categoria. Você pode filtrar. De maneira mais particular. De maneira mais específica. Aqui os documentos apresentados. Ao lado você tem aqui. A aba de enviados. São todos os documentos. Que você enviou para o seu cliente. Então você tem aqui os documentos enviados. Seja através do próprio sistema. Fazendo uma integração. Então vamos imaginar. Que você está gerando uma folha no departamento pessoal. Então você gerou a folha. E você agora precisa mandar para o seu cliente essa folha. É importante que no cadastro dessa empresa. Aqui no departamento pessoal. Ou no sistema que você vai trabalhar com essa integração de documentos. Esteja devidamente informado. O e-mail da pessoa. Na empresa que vai receber o relatório. E aí você consegue então fazer. Esse envio. Através do próprio sistema. É muito simples a utilização. Uma vez que você fez as configurações dos e-mails. Você pode trabalhar agora. Com o envio das informações. Vamos gerar aqui uma folha. Vou pegar aqui a folha do mês. Para essa empresa aqui. E nós vamos simplesmente enviar essa folha para o e-contador. E como que eu faço esse envio para o e-contador? É muito simples. Na tela. Aonde a gente vai visualizar a folha. Você tem aqui um botão de compartilhar. E ao clicar nesse botão compartilhar. Você vai escolher o formato do arquivo que você está mandando. E aqui. Quem é o destino. Se é o e-mail da empresa. Se é um outro e-mail que você vai direcionar aqui agora. Ou você vai usar a configuração do Outlook. Então, empresa. Você pode definir aqui o tipo do documento. E dar um ok. E esse documento vai ser enviado para o e-contador. Aí ele vai apresentar aqui. Que o e-mail foi enviado com sucesso. Para o e-mail que está lá no cadastro da empresa. E esse documento agora. Ele vai aparecer para você. Aqui no seu e-contador. Como um documento enviado. Então, a gente pode perceber que ele já apareceu aqui. Já havia enviado uma vez. Enviou outra vez. E ele aparece aqui. Para que você possa identificar. E aqui você tem a opção. De também conseguir visualizar. Como que esse documento. Ele está apresentando. Então, você clica aqui em visualizar. Ele mostra aqui os detalhes desse documento. Trazendo a data de cadastro. Visualizado por algum usuário. Se já tiver sido visualizado. E aqui você consegue verificar essas informações. Aqui do lado. Eu estou com um painel aberto. Com os dados de um cliente. Esse cliente. Ele vai ter exatamente. Essa visualização. Aqui que você está. Identificando agora. Então, essa é a visão do cliente. Ele vai ter aqui, por exemplo. De acordo com os acessos que você libera. Todas as opções disponíveis. Então, você tem aqui, por exemplo. O resumo de vendas. Para quem trabalha com o Collect. Aqui você tem as informações de pré-admissão de funcionário. Tudo o que foi comunicado com essa empresa. Então, o usuário da empresa. Ele está acessando aqui. Ele pode cadastrar rapidamente uma pré-admissão. Então, por esse ambiente dele. Ele cadastra uma pré-admissão. E essa pré-admissão aparece. Lá no ambiente do e-contador. Do próprio contador. Aqui são as férias. O aviso de férias dobrando. Se o cliente quiser já fazer o agendamento. Ele clica no botão. E já realiza o agendamento dessas férias aqui. Então, aqui a gente está visualizando o ambiente do cliente. Ou seja, como ele identifica as informações. Atendimento aqui em aberto. O atendimento que a gente já fez aqui em abertura. Ele pode adicionar um parecer aqui. Adicionando um parecer. Esse parecer é integrado com o ambiente. Aí ele está em uma área restrita. Porque esse usuário não tem permissão para atendimento lá no cadastro dele. Então, é necessário configurar ali as informações. Os pagamentos pendentes. Que são os documentos que tem valor de guia. Que nós vamos ver. E os últimos documentos. Olha o documento aqui que a gente acabou de visualizar lá. Que é aqui as informações da folha. E agora ele já está visualizado por um usuário. E a gente pode ver aqui, voltando na visão do contador. Que você tem como fazer todo esse filtro. Está por aqui. E aqui ao lado, em mais ações. Você tem algumas ações como compartilhar novamente o documento. Efetuar o download do documento. Ou excluir o documento enviado. E aqui ao lado, todos os tipos. Aqui em todos, você tem todos eles. De acordo com as categorias. E quando você tiver uma categoria que envolva valor de guias. Aqui por exemplo, você tem aqui uma com valor de guias. Aqui em mais ações, você vai ter a possibilidade de recalcular essa guia. Ou seja, você vai alterar a data de pagamento. E aí você colocando aqui uma nova data. Você está então recalculando o valor final da guia. Podendo ter ali juros e multa. Dependendo da data que você coloca como um novo vencimento. E aqui ao lado, a gente já viu aqui mais ações. E aqui apagar. Ou seja, aí sim, são todas as que envolvem valor. Então quando você tem um documento envolvendo valor. Ele fica aqui constando como apagar. E no ambiente do cliente, que é esse aqui. Ele vai aparecer para ele aqui. Como um documento que está com pagamento pendente. Então se ele marcar aqui, por exemplo. Marcar como pago. Ele pagou. A data em que ele foi pago. Ele coloca aqui. Aí ele vai efetuar essa baixa lá no ambiente do e-contador. Na visão do operador. Na visão do contador. Para aqui, indicando que aquela guia foi paga. Que aquela guia está totalmente baixada. Então aqui ele vai apresentando para você os filtros dessa aba documento. Ainda quando você marca aqui essa opção. Essa caixinha aqui do lado. Ele apresenta para você essas opções. Onde você pode fazer o download do selecionado. Reenviar o selecionado. Ou excluir o selecionado. Que é basicamente alguma das opções que você tem aqui. Você pode novamente trabalhar com os filtros aqui. E quando você pede um novo documento. Você pode inserir um documento por aqui. Então ao inserir um novo documento. Você insere o título. A descrição se quiser. A categoria do documento. Se ele tiver vencimento. Quando que está ali. Aí ele vai entrar naquela categoria de documentos que tem vencimento. Valor de pagamento. Quando que expira. E a empresa. Essas informações aqui. Que não estão com asterisco. Não são obrigatórias. Então podem ficar ali vazias. E aqui seleciona o departamento. E você vai pesquisar no seu computador. Por exemplo. O documento que você vai anexar aqui. Anexou. Aí você pode salvar. Esse é um documento que você está fazendo um upload. De forma manual. Assim como o seu cliente também pode fazer. Nesse mesmo formato. E aqui. Depois de documentos. A gente tem os avisos e lembretes. Onde você pode trabalhar com a configuração dos avisos e lembretes. Você pode enviar um novo aviso. Esse aviso. Esse lembrete. Você cadastra para enviar para todo mundo. Então aqui você pode. Por exemplo. Colocar um assunto. Uma reunião. Com o contador. Ok. As empresas. Você pode deixar todas. Ou selecionar só algumas. E aqui você está criando um aviso para o seu cliente. Uma reunião aqui. Um exemplo aqui. De uma reunião. Um exemplo qualquer aqui. Que aí você tem. Aqui. Como anexar um arquivo. E aqui você tem a opção de enviar. Você pode. No caso aqui. Trocar a formatação. Alterar. E você está enviando um lembrete para todos os responsáveis por essas empresas que você selecionou. Então aqui. Ele já vai trazer para você o aviso e lembrete que a gente acabou de cadastrar. Aqui a opção de visualizar. Ele traz como foi feito aqui esse lembrete. Como vai chegar lá no e-mail do cliente. Aí ele vai clicar aqui para acessar o site e visualizar esse lembrete. Ali já está uma prévia do que foi escrito. E aqui em mais ações. Você pode compartilhar com destinatários específicos. Você pode escolher aqui os clientes vinculados a essa empresa. Você tem a opção de excluir. Ou visualizado por. Você vai visualizar aqui quem visualizou esse documento. Lá da empresa que você mandou. Então a partir desse momento. Esse documento. Esse aviso. Vai chegar aqui também. Na configuração do cliente. Então ele pode receber a notificação. Quando ele receber a notificação. Ele vai vir para cá. Quando ele vier para cá. Aí ele vai visualizar. Visualizou. O que está dizendo no e-mail. E aí essa comunicação aqui. Vai acontecer aqui. Onde a gente vai poder verificar se esse usuário visualizou. Olha só. O cliente visualizou. E está pronto. Baixado aqui essa informação. Ele já visualizou. E aqui você pode acompanhar os avisos programados. O que são os avisos programados? A gente vai programar um aviso aqui para você poder verificar. Mas são todos aqueles que você sempre tem que emitir um alerta. Sempre tem que enviar um alerta. E aí você consegue fazer esse envio. A partir da programação de um aviso automático. Então por aqui você consegue fazer os filtros. E aqui você tem a data de criação. A data do próximo envio. E aqui visualizar como essa informação vai chegar no e-mail dele. Então vai chegar com esses detalhes. Aqui por exemplo. Lançamento da folha net. E o cliente pode clicar. E já efetuar o lançamento direto para a folha de pagamento. A partir do e-mail recebido. Através do aviso programado. Então para programar um aviso automático. Você vai clicar aqui nesse botão. E vai colocar aqui o assunto. A notificação que vai aparecer para o cliente. Envio do ponto. Aí seleciona aqui as empresas. Aí na descrição bota aí o título. Pronto. Enviar o fechamento do ponto para o processamento da folha. Ok. Esse é o aviso. E aqui é que você entra com as configurações da programação. Redirecionamento. Ou seja. Se você vai querer que ele envie um documento. Ou se ele vai querer que lance direto no folha net. Aí você pode colocar aqui. E aí visualizar como vai aparecer. Vai aparecer com o botãozinho de lançar no folha net. Programar o envio. Aí você coloca a repetição. Aí a repetição mensal. E a data. Na qual ele pode se repetir. A gente vai colocar aqui dia 15. E a gente programa agora então esse envio. Esse fechamento aqui agora. Ele vai ficar programado para receber todos os períodos. Vou botar aqui o cliente. Que ele não salvou. O cliente é aquele mesmo que está visualizando lá. E agora a gente pode programar. E a gente programou esse envio aqui. O envio do ponto. Programado. E a partir daí o cliente vai receber as outras informações. Agora nós vamos passar aqui ainda na aba documentos. Para a parte da CND. Onde a gente vai verificar essas certidões. Que a gente pode controlar pelo próprio sistema. Aqui você pode pedir para controlar uma nova certidão. Você pode controlar uma certidão de maneira manual. Ou deixar que o sistema faça esse controle automático. Para isso você vem aqui em nova certidão automática. Ele vai abrir aqui o tipo da CND. Onde você vai selecionar o tipo da certidão. Qual é a empresa. E a partir daí a configuração que você vai personalizar. Pode ser uma renovação padrão. Que aí ele vai obedecer as regras de renovação dessa certidão que foi selecionada. Ou você pode colocar uma renovação personalizada. E você pode dizer quando vai ser a emissão. Se vai ser mensal, semanal, bimestral, trimestral. A partir daí você pode indicar qual é o dia que o sistema precisa acessar o ambiente dessa certidão. Para coletar esse retorno. Para isso basta clicar aqui em salvar. Aí ele traz aqui um alerta. Que após cadastrada a CND será baixada de acordo com a disponibilidade e a estabilidade dos órgãos responsáveis pela emissão da CND. Então não depende do e-contador. Depende do ambiente que vai disponibilizar essa certidão. Após você vai salvar. E aí essa certidão já foi atualizada e inserida aqui como uma certidão controlada de forma automática. A certidão que você vai controlar de forma manual. Você precisa indicar todos os parâmetros. Qual é a empresa. O tipo da CND. E aí você vem trazendo as outras informações. Aqui no caso para essa empresa tem habilitado somente a certidão de débito. Aí você bota aqui o tipo do órgão emissor. A abrangência. Depois o status da certidão. Se é positiva, negativa ou positiva com efeito de negativa. Data da emissão. E aqui a data de vencimento que ela possui. A partir daí você vai escolher o arquivo. E vai emitir uma notificação. Quantos dias antes do vencimento. A partir daí você tem uma certidão controlada de forma manual. Você não pode esquecer de vincular aqui o arquivo para poder salvar e ele fazer a busca dessa certidão com um controle manual. Que você insere ali as datas para ele poder identificar. Aqui ao lado a gente tem a opção de listagem de certidões. E aí você pode filtrar as certidões que estão homologadas. Para que o sistema busque essa informação de forma automática. Então ele já apresenta aqui para a gente. Você tem aqui a listagem das certidões inativas. Isso é muito importante para você poder saber. Está tentando buscar uma certidão que já está inativa. Ou que já ainda não foi homologada. E aí você consegue visualizar por aqui essa listagem de certidões. E as indisponíveis. Ou seja, as que o sistema não consegue buscar mais as informações da certidão. Então por essa tela você consegue fazer todos esses parâmetros aqui. E aqui embaixo você faz o filtro para selecionar ali e visualizar as certidões existentes. Então você pode selecionar aqui uma empresa específica. O tipo da certidão que você quer visualizar. O status dessa certidão. Positiva, negativa. Positiva com efeito de negativa. De acordo com as opções disponíveis aqui do status. Depois você vai filtrar. E aí ele vai listar as certidões de acordo com esses gráficos apresentados. Status das CNDs. Então a gente tem aqui 10 com essa questão de ser negativa. Representada pela cor verde. Quando você clica sobre ela. Ele muda aqui o parâmetro. Porque aí ele vem listar para você essas empresas que estão nessa condição negativa. E você tem várias outras informações de legenda que traz essa informação. Ainda não baixada. Positiva com efeito de negativa. Não identificado o status da CND. Aguardando o órgão emissor. E vários outros tipos de legenda aqui que identificam as certidões. Ao identificar a certidão que você deseja. Você tem aqui as informações se ela foi conferida. Aqui as informações de emissão. A informação de renovação. Se tem renovação. E aqui você pode visualizar. Então as informações da certidão. Olha só. Ele busca aqui as informações da certidão. Por aqui você tem os botões de imprimir. Compartilhar para enviar por e-mail. Fazer upload. Download ou excluir aqui essa certidão. E aqui você vai conferir. Dizendo se ela está aprovada ou reprovada. Conforme a sua conferência. Então uma vez que a gente já identificou. Conferiu. Está informado sim. Quando o seu cliente receber também as informações de CND. Se for um usuário com permissão. Para acessar CND. E qual CND. Ele vai visualizar nesse ambiente dele. Ele também vai conseguir visualizar. Olha só. Tem uma certidão de débito. Certidão de FGTS. Que já está conferida sim. Que é exatamente aquela que a gente estava visualizando. Pelo ambiente do contador. Então você consegue trabalhar aqui com todos esses filtros. E também emitir aqui um filtro avançado. Nesse filtro avançado você pode colocar abrangência. Data de cadastro. Dar mais detalhes para a sua busca. Para o seu filtro. E aqui você tem a opção de emitir um relatório. Onde você pode escolher o tipo da certidão. Que você está querendo fazer a emissão. O status dela. O período. E colocar os demais dados aqui. Para que você consiga visualizar em formato de relatório. Então visualizamos aqui o relatório. Com todas as certidões. Geradas para aquela empresa. E por aqui você já pode fazer a impressão das informações da CND. Outra configuração importante também. É que voltando na CND. A gente também tem a possibilidade de antecipar o vencimento de uma CND. Então quando você indica a CND aqui. E em mais ações. Você pode fazer o download. Compartilhar, editar, ver histórico, excluir. E antecipar. Antecipar significa que a renovação agendada. Para uma determinada data. Ela vai ser antecipada. E depende também da disponibilidade. Obviamente do site. Do ambiente. Do órgão responsável. Pela emissão da CND. Para que você consiga antecipar. Então é um recurso interessante. Para aqueles que precisam. De certa forma. Antecipar a busca de uma CND. E não aguardar o prazo padrão. Estabelecido na configuração. Falando em configuração. A gente ainda tem aqui. Algumas certidões. Que quando você vai incluir uma certidão. Ou automática. Que seja. Vamos colocar aqui na forma automática. Algumas. Você precisa ficar atento. Porque. São algumas emitidas por CEI. Então quando você tenta fazer. Esse cadastro. É importante. Que lá no cadastro da empresa. Então a gente vai acessar aqui. O menu empresa. É muito importante. Que você configure. Configure. Aqui na parte de CND. As informações relacionadas ao CEI. Então você precisa colocar aqui. O número do CEI. E aqui você também tem outras configurações. Para CND de imóvel rural. Data de nascimento. Para certidão negativa de débito. Referente a dívida ativa. Da procuradoria do Rio de Janeiro. Nome da mãe. Para certidão. Relacionada também à procuradoria. Você precisa de alguns dados específicos da empresa. Então você coloca através dessa aba. Assim como você também tem aqui pela engrenagem. As configurações da CND. Então você vê aqui em configurações. E a gente tem aqui. Uma parte exclusiva das configurações. Da certidão negativa de débito. Se for uma certidão semanal. De quanto em quanto tempo. Ele vai emitir uma nova certidão. Então ele vai emitir aqui uma nova certidão. Um dia antes do vencimento. Então se você quiser. Por precaução. Colocar dois. Você pode vir aqui. E mexer nessas configurações. Mais embaixo. A conferência de certidões. Se somente o operador vai poder. Efetuar a conferência das certidões. Se há certidões positivas. Negativas. Se vai armazenar. Certidões vencidas também. Por até cinco anos. E aqui você tem. Todos os parâmetros. Para poder fazer. Ali. A emissão. Da CND. De maneira correta. Com as configurações adequadas. Ainda aqui pela aba documentos. A gente tem aqui o download updocs. Ou seja. Você pode trabalhar com updocs. Que é uma aplicação. Que vai facilitar. A informação. Que vai ser enviada para o site. Através de documentos. Através de arquivos. Então se você tem por exemplo. Uma guia que não é gerada pelo sistema. Como uma DCTF Web por exemplo. Você pode então. Colocar nessa pasta do updocs. E essa pasta. Ela vai ser lida. Pelo e-contador. E vai ser. Feito a integração. Dessa guia. Desse documento. Com o site. Muito interessante. Então. Essa opção aqui. De download updocs. Só vai aparecer. Para o usuário que for. Operador. O administrador ou operador. E aí ele vai aparecer. Essa opção. Para fazer o download do updocs. Uma vez que você faz. O download do updocs. Ele já vai ficar. Disponível para você instalar. E utilizá-lo. Se você quiser. Buscá-lo. De outra maneira. Você pode acessar. O ajuda. Ajuda.alteredata.com.br Acessar aqui. Na parte do e-contador web. E aqui você tem. Em novidades da versão. Você tem aqui. E-contador web. E vai ter aqui. A versão 85. Que foi a primeira versão. Que a gente liberou. Esse recurso. Nessa versão aqui. Você vai ter. Mais detalhes. Ele vai trazer aqui. Com o updocs. Você consegue selecionar. A pasta. Que contém os documentos. E guias. E deixar que ele importe. De forma automaticamente. Para o e-contador. E aí você não precisa. Inserir manualmente. Ele já vai fazer isso. Para você automático. Que interessante. Mas para isso. Você precisa conhecer. Quais são. Os tipos de arquivo. Que o updoc reconhece. Então. Todos os arquivos. Em formato .pdf. Dos modelos de layout. Que o updoc reconhece. Então. Se você tem. Por exemplo. Principais documentos e guias. DAI. DAIS. Guia de FGTS. DCTF Web. No escrita fiscal. Essas guias. Esses recibos. Que você tiver. Gerado em PDF. Você consegue importá-lo. Deixar que o sistema importe para você. É muito importante lembrar. Que não são todos os tipos de arquivo. Então. Se tem dúvida. Dá uma olhadinha aqui. Para você poder verificar. Como que funciona. Primeiro ponto. Depois que você instala. Você vai abrir. O updocs. E ele vai solicitar. No primeiro acesso. Que você informe o diretório. A pasta que você quer. Gerar as informações. E aí você vai poder. Fazer toda a configuração. Aqui vale lembrar. Que quando você faz o download. Aqui. Ele vai baixar. O updocs. Para você. E depois. Você vai precisar executá-lo. Aí. A execução é simples. Então. Quando você clica aqui. Confirma o download. Tem que ser usuário operador. Você informa o diretório. Onde você vai salvar o instalador. E a partir dali. Você o executa. Tá. Vamos colocar aqui. Para abrir então. O updocs. Para a gente poder visualizar. Essa configuração. Como que a gente procede aqui. A partir desse momento. A gente consegue então. Selecionar o diretório. Então. É muito importante. Que você crie uma pasta. Em algum lugar da sua máquina. Para que você possa colocar. Aqui. O direcionamento. Então. Você vai acessar. No updocs. Vai selecionar o diretório. Que é onde você vai utilizar. Para colocar os arquivos. Ele vai fazer a leitura. E a partir daí. Ele começa a comunicação. Já. Com o próprio contador. Então. Vamos imaginar aqui. Que eu tenha. Esses três arquivos aqui. Quando você cria essa pasta. E direciona. Lá no updocs. Ele já cria automaticamente. O arquivos em fila. Os arquivos enviados. E arquivos inválidos. Arquivo em fila. Significa que são aqueles. Que por algum motivo. A sua internet. Não conseguiu fazer o upload deles. Então. Ele armazena aqui. De forma temporária. Para que depois. Ele faça o envio. Para o site. Arquivos enviados. Foram todos que. Ele conseguiu enviar. E os arquivos inválidos. São arquivos que não estão. Dentro daquele formato. Que nós vimos anteriormente. Então aqui. Como exemplo. Eu tenho três arquivos aqui. Dois arquivos. Com extensão. PDF. E um arquivo texto. A gente pode só arrastar para a pastinha. Não preciso necessariamente. Colocar dentro da pasta. Olha que interessante. Lá atrás. A gente já consegue verificar. Que ele está enviando. Três arquivos. E já de maneira rápida. Ele conseguiu identificar. Então olha só. O Updocs. Não identificou o tipo de arquivo. Que o arquivo. Ele está com o formato. Que ele não considerou. E aqui. Outra extensão. Que ele também não considerou. Você pode clicar em saiba mais. Para poder identificar. E aqui o arquivo que foi enviado. Aqui você pode. Também. Pedir para visualizar. Esse documento. Pedir para abrir aqui. E ele. Já foi enviado também. Para o e-contador. Quando a gente acessa aqui. Na plataforma. Você vai ter. Os documentos recebidos. E. Os documentos. Que foram enviados. Pelo Updocs. Que é esse caso aqui. Olha. A gente acabou. De fazer o envio. Dessa guia. Através dessa ferramenta. Que é muito útil. Porque você não vai precisar. Ficar cadastrando o manual. Subir manualmente. Aqui. Os arquivos. A própria pastinha. Vai ser lida. A todo instante. Para que ele possa. Fazer o upload. Dos arquivos. Bem interessante. Para que você possa. Utilizar aí. No seu dia a dia. Agora a gente vai passar aqui. Para a aba. De departamento pessoal. Aonde a gente tem. As possibilidades. De visualizar funcionários. Fazer lançamentos. Da folha. Verificar. A pré-demissão. De funcionários. Agendamento de férias. Pré-demissão. Aqui em funcionário. Você consegue visualizar. Os funcionários. Dessa empresa. Então ao clicar aqui. No nome do funcionário. Ele vai abrir. Todas as informações. Do funcionário. Um relatório completo aqui. Com todas as informações. Do funcionário. Aqui em cima. Tem a opção. De você gerar o relatório. Né. E nesse relatório. Você consegue gerar. O relatório geral. O de funcionários admitidos. O de funcionários demitidos. E também dos funcionários afastados. Só com essa listagem. Então. Bem interessante. Por quê? Porque vai poder atender. Aqui ó. A necessidade. Né. De você visualizar. Um relatório. Só de um funcionário. De um relatório. Só de funcionários demitidos. E aqui você consegue. Então. Ter todos. Toda essa busca. Né. Com relação aos funcionários. Folha Net. Folha Net. É o principal. Né. Que é onde a gente vai trabalhar. Com os lançamentos. Que são integrados. Com o nosso sistema. Departamento pessoal. Então. Aqui você tem a possibilidade. De fazer um novo lançamento. O novo lançamento. É quando você vai inserir. Somente. Para alguns funcionários. Ou alguns eventos. Você pode trabalhar. De forma mais. Individualizada. Né. Você vai selecionar aqui. O funcionário que você quer lançar. Você faz. Né. De funcionário. Por funcionário. Aqui dentro. Né. Então. Aqui você. Faz aqui as opções de lançamento. E aqui. A ordenação. E aqui embaixo. Os dados para lançamento. Qual a empresa. Qual o tipo de movimento. Qual é o período. Que você vai estar lançando. Aqui. Quais são os eventos. Que você vai lançar. Esses eventos que aparecem aqui. Eles precisam ser configurados. Eu vou mostrar como é que você faz essa configuração. E ao selecionar o evento. Você vai selecionar aqui. Qual o funcionário. Que vai estar com esse lançamento. Né. Agora. E o valor. Que você está lançando. Para cada. Né. Lançamento que você for fazendo. Você adiciona o valor. E depois clica aqui em adicionar lançamento. Aqui ele vai dizer. Que já existe um lançamento de comissão. De comissão lançado. Se eu quero registrar novamente. Então. Você pode confirmar esse lançamento. E ele vai aparecer aqui embaixo. A informação do lançamento efetuado. Se você for fazer um outro tipo de lançamento. Né. Aqui. Após você efetuar todos os lançamentos. Você pode ir na mesma tela. E ir trocando os funcionários. Né. Fazendo aqui a troca dos eventos que você está lançando. Você pode fazer. Aqui todas essas configurações. Tá. E depois. Você vai só salvando. Tá. Quando terminar. Você salva. E essa informação. Depois vai ser apresentada no filtro. Né. Lancei aqui o período. Do mês nove. Então. No filtro. Ele vai apresentar aqui. O indicativo que são lançamentos de proventos. Né. Vermelho seria lançamento de descontos. E o status é que eles não foram importados ainda no departamento pessoal. Então. Esse tipo de lançamento. Ele pode ser feito por esse cliente que está aqui. Esse mesmo cliente que está aqui na tela dele. Ele pode fazer esse lançamento. Se ele tiver. Nesse caso. É. Permissão. Para lançar. Então. Ele faz esse lançamento na tela dele. Né. Uma vez que ele faz. Vai apresentar aqui a informação. Né. Que o computador ainda não importou. Então. Voltando aqui para o ambiente do contador. Né. Do administrador. Do operador. Aqui você tem a opção. Para editar. O lançamento que você fez. Ou para excluir. Além dos filtros avançados. Né. Que você pode selecionar. Então. Outros tipos de movimento. E não somente folha. Você pode fazer lançamento também. Para férias. Para décimo terceiro. E rescisão também. E o tipo de importação. Né. Que você está visualizando aqui. Nesse momento. Ainda na tela de lançamento. A gente tem aqui. Novo lançamento. E a gente pode fazer um lançamento em planilha. O que é o lançamento em planilha? Lançamento em planilha. Para você conseguir fazer. De forma mais ágil. Né. Com agilidade. Então. Você consegue aqui. É. Importar movimento do mês anterior. Né. Caso já tenha sido lançado. Você tem essa possibilidade. Né. De importar. Vou ficar aqui com o mês nove. E aqui você pode ir alterando. Ó. A gente já lançou os 500 reais. Para esse funcionário. Ó. Vamos lançar aqui. Mais. É. Dez horas extras. Né. Mais cinco horas extras. Então. Aqui você vai fazendo de forma. É. De forma ágil. Né. Você vai na mesma tela. Colocando só a quantidade. Quando completar. Você vai clicar em salvar. E aí. Ele já vai realizar. Para você. O lançamento. Né. Que você acabou de inserir. Olha só. E. Além disso. Né. Você já pode também. Verificar. Como essa informação aparece. Lá no departamento pessoal. Então. Lá no departamento pessoal. Você vai acessar. Na opção de lançamento. Por funcionário. E é a partir daqui. Que ele vai realizar. A importação. De todo aquele movimento. Que você inseriu. Então. Aqui a gente seleciona a empresa. E a partir desse momento. Ele já vai buscar as informações. Né. Eu vou selecionar aqui. O funcionário. Que eu lancei lá. Né. Então. Olha só. Ele já trouxe aqui. Essa quantidade. Né. Para o mês oito. Vamos buscar aqui o mês nove. Que foi o mês que a gente simulou. Né. Se eu clicar aqui. Olha. Ele já trouxe os quinhentos reais. A gente pode buscar. Movimentos de contador. Para ele fazer uma leitura novamente. E carregar. Os demais lançamentos. Que a gente. Já apresentou aqui agora. Então a origem dele. É a origem web. Porque veio. Lá. Do e-contador. A partir daí. É só gerar a folha de pagamento. Né. Mas. Existem algumas configurações importantes. Então aqui no cadastro da empresa. Por exemplo. Tá. É necessário aqui. A gente clicar em configurar. E mostrar aqui. Quais são os tipos de movimento. Né. Que vão ser apresentados lá. Para ele lançar. Tipo de movimento disponível para a empresa. Né. Folha. Férias. Recisão. Adiantamento. E aqui. Você tem. A aba de eventos. Que é onde você. Adiciona os eventos. Que você configura. Lá no departamento pessoal. Que vão ser integrados. Com o e-contador. Com o pack up. Então aqui você tem as informações. Olha. Que você pode. Disponibilizar. Para o cliente poder lançar. Então você diz. Quais são os eventos. Que vão apresentar para ele lá. No momento do lançamento. E aqui em prazo de lançamento. Você também tem a configuração. Esse seu cliente. Pode lançar até quando. Valores para a folha. Ah. A gente está considerando aqui. Dez dias. Tá. Dez dias. Como é que a gente considera? Se a gente marcar essa opção aqui. A gente está dizendo. Que eu estou considerando. Dez dias. Após o fim da referência. Se ela estiver desmarcada. Esses dez dias. São antes. Do fechamento. É a data limite. Que ele pode fazer lançamentos. E aqui a gente tem a opção. De importar lançamentos. Desta empresa. Antes do fechamento. Ou do período de competência. Ou período. Ou competência. Ou seja. Você pode importar. Antes de ter fechado. Então. É uma opção também. Que vai trabalhar. Lá. Com as opções de lançamento. Folha Net. Tá. Ao salvar aqui. A gente. Fez. Né. As devidas configurações. Aqui. Com relação. A empresa. Voltando aqui. A gente tem. Depois da Folha Net. A pré-admissão de funcionários. A pré-admissão de funcionários. Né. Você pode fazer um novo pré-cadastro. É onde você vai inserir. Né. Os dados principais. De uma admissão. Aqui você pode visualizar o relatório. E aqui você tem. Mais ações. Que aí você pode reenviar. Né. Uma pré-admissão. Pro departamento pessoal. Por exemplo. Vamos ver aqui na visão do cliente. Ó. Na visão do cliente. Ele pode acessar aqui. Departamento pessoal. E ele pode. Clicar em pré-admissão de funcionário. Porém. É muito importante. Ele só consegue fazer esse cadastro. Vamos voltar aqui na telinha do contador. Né. Do operador. Olha só. É importante que o usuário. Né. O usuário cliente. Vou pegar aqui o usuário que eu estou utilizando. É importante que esse usuário cliente. Ele tenha permissões. Que permissões? Permissões para poder fazer lançamento em folha. Permissão para fazer uma pré-demissão. Uma pré-admissão. Então é muito importante que ele tenha essa configuração. Senão ao chegar aqui. Ele não vai conseguir fazer um novo pré-cadastro. De uma admissão. Aonde ele vai poder inserir todos os dados. Né. Ou os dados principais. Que são esses marcados com asterisco. E depois você lá no departamento pessoal. Ao acessar o cadastro do funcionário. Né. Você como contador. Você vai visualizar aqui. Todos os cadastros que foram iniciados pelo cliente. Lá pelo ambiente do e-contador. Então aqui você vai conseguir visualizar. Todas essas informações. E ele vai aparecer listado aqui embaixo. Todo mundo não a concluir. Ou seja. São todos os funcionários. Que você iniciou o cadastro pelo e-contador. E aqui você pode editar. Pode mandar informação novamente. Pode enviar uma solicitação. Isso tudo é comunicado diretamente com o nosso ambiente aqui do e-contador. Agendamento de férias. Tem o mesmo tratamento. O cliente pode fazer aqui. Verificar a previsão. Então nessa primeira aba ele já traz a previsão de férias. Traz as informações dos vencimentos. Quando tem que conceder. E aqui você pode realizar um novo agendamento. Na visão do cliente. Ele pode acessar aqui em agendamento de férias. Tendo permissão. Ele vai poder fazer um novo agendamento de férias. Indicando aqui o período de férias do funcionário. Vamos colocar aqui até 31. A gente vai confirmar. Levou aqui a bônus também. Tudo isso a gente já está parametrizando o agendamento. Então a gente vai adicionar aqui o agendamento. E essa informação ela vai ser possível lá no ambiente do contador. Visualizar esse agendamento de férias que foi realizado. Esse agendamento de férias aqui que o meu cliente acabou de fazer. Que vai aparecer aqui para mim. Esse agendamento de férias. Olha só. Agora a gente pode então trabalhar com esses agendamentos. Então por essa aba aqui você visualiza todos os agendamentos efetuados. É um agendamento que o cliente acabou de fazer. O período de férias, abono. Aqui você pode em mais ações excluir ou editar. Ou visualizar aqui as informações das férias com mais detalhes. E aí lá no departamento pessoal. Quando esse cliente efetuar esse agendamento. Você vai conseguir visualizar aqui em férias. Agendamento. Ele já vai conseguir fazer a busca dessas informações. A partir do que o cliente está adicionando lá dentro. Então é muito importante fazer os filtros. E verificar os agendamentos efetuados. Então você tem os agendamentos. Aonde você vai confirmando aqui. E depois vai processando. Então olha só. Funcionário B. Pré-agendamento realizado pelo e-contador. Não possui abono. Não paga adiantamentos décimo terceiro. Então ele já avisou aqui. O agendamento que foi efetuado lá pelo site. Direto pelo ambiente. E aqui você consegue também ter acesso ao relatório. Selecionado aqui. Para gerar o relatório dessas férias agendadas. E aqui por fim. A gente tem a pré-demissão. Assim como pré-admissão. Você pode fazer a pré-demissão aqui também. Solicitando aqui. A pré-demissão. Colocando os dados básicos aqui. Da pré-demissão. Como empresa. Qual funcionário. Vai ser desligado. O tipo de documento. Aviso prévio. E aqui se vai ser trabalhado. Ou indenizado. Quem é que está emitindo. Se é o empregado. Ou se é a empresa. Quem é que está pedindo aqui o desligamento. E aqui a data. Que a gente vai fazer o agendamento. Tá. Então. São informações. Ele aqui agora vai pedir para eu logar novamente. São informações que a gente consegue fazer. Todas. Pelo mesmo ambiente aqui do cliente. Tá. Então você consegue fazer a pré-demissão. E no ambiente do contador. Fazer ali o controle. Se ele tem permissão. Se não tem. E as demais configurações. Que nós vamos ver também. Aqui nesse vídeo. As configurações. Que vão deixar o usuário. Com permissão de fazer os lançamentos. E agora a gente vai passar aqui. Para a parte de empresa. Onde a gente pode verificar. Também as configurações da empresa. Eu estou aqui no ambiente. Do cliente. Então olha só. Como no ambiente do cliente. Ele só consegue visualizar os dados dele. Os usuários. Que estão cadastrados para a empresa dele. E as demais informações. Ele não consegue ter mais informação. Além dessa daqui. Já na parte do operador. Da parte do administrador. Aí ele tem a visão completa. De todas as empresas. E a opção de configurar. Ou excluir uma empresa. Ao abrir aqui. A gente viu as configurações de CND. Do tipo de movimento. Que é lá para o departamento pessoal. Aqui ele vai trazer. Os horários. Que podem ser adicionados também. Os eventos. Prazos de lançamento. Que a gente pôde ver. E aqui as opções de integração. Que aí é. Para o caso. Do NF-ease. O collect. E também. A parte do tarefas. Lembrando que do collect. Gente. A gente não vai entrar em detalhes aqui. Porque existe uma transmissão exclusiva. Do collect. Onde você pode visualizar detalhes. Dessas configurações. E como funciona. Aqui em tarefas. Existe a configuração dos responsáveis. Que também é possível configurar por aqui. Você consegue configurar. As informações do departamento pessoal. Do escrita fiscal. Colocar os responsáveis por aqui. E datas de início. Para controle de tarefa. Além de possibilitar aqui. Pela aba tarefas. De efetuar o cadastro de tarefas. Onde você pode efetuar o cadastro. De uma nova tarefa. Que ele apresenta. Essa possibilidade. E aqui. Você também tem o grupo de tarefas. E minha tarefas. Então a partir do cadastro. De empresa. Aqui da configuração de empresa. Que a gente está vendo. Você consegue. Verificar aqui. As informações dos responsáveis. Assim como cadastrar também. As informações de tarefas. Já no cadastro de usuário. Que é o seguinte aqui. Aí você pode inserir os usuários. Do sistema. Você pode cadastrar um novo usuário. Como operador. Ou como um usuário. Somente cliente. Que não vai ter ali o acesso. Para as demais informações. E é através do cadastro de usuário. Que a gente coloca aqui. As empresas. Que ele vai poder ter acesso. Aqui em departamento. Você vai dizer. Quais são os departamentos. Que ele vai trabalhar. Então para isso. A gente precisa. Colocar os dados de departamentos. Permissões. Ou seja. Esse usuário. Vai ter permissão. Para fazer agendamento de férias. Para abrir atendimento. Para fazer lançamento em folha. Pré-admissão de funcionários. Categoria personalizada. Tudo que ele for tendo permissão. Você vai marcando. Ah. Ele não tem permissão. Só para criar. Ele não pode editar. Ele não pode. Fazer nenhum tipo de alteração. Edição. Aí você vai marcando. Conforme. Você for dando. Essas permissões. Para esse usuário. Em certidões. A gente pode. Então definir. Quais são as certidões. Que esse usuário. Tem acesso. Ou terá acesso. Aqui. Eu vou mostrar aqui. Por um usuário. Que eu já estou utilizando. Como operador. E a gente consegue visualizar. Com detalhes aqui. Toda essa parte. Ele tem permissão. Para novas empresas. No departamento pessoal. Ele tem permissão. Para todos os departamentos. É um usuário. Com permissão. Para todos os tipos. De edições. Nas certidões. Nas certidões. Ele também tem acesso. A todas as certidões. Aquela que ele não tiver. Você vai excluindo aqui. E deixando mais personalizada. Essa informação. Aqui em categorias. Quais categorias. Ele pode. Ter acesso. De visualização. Permissão. Para visualizar. Aqui você vai adicionando. No PEC-CRM. Se ele tem acesso. A algum departamento. Ou para todos. Sendo usuário do Caru. Se ele vai poder acessar o Caru. Pelo e-contador. E aqui. A gente tem a parte de notificações. Toda a parte de notificação. Que esse cliente. Ele vai poder. Fazer. Poder gerar. E receber notificação. Esse usuário aqui. Agendamento de férias. Pré-admissão. As informações das certidões. Tudo isso. Configurado aqui. E a gente pode selecionar um usuário. E importar esse usuário. Aqui. Para o sistema. Para fazer com que. Esse cadastro também. Siga. Ali. Através da importação. Siga a configuração de outro usuário. Você pode espelhar. A configuração de outro usuário. A partir desse momento. Então a gente pode ver. Aqui as edições do usuário. Você pode converter os sócios. Em usuários. Você tem os sócios. Cadastrados no sistema. E você vai convertê-los. Em sócios. Os sócios em usuários. Você pode fazer por aqui também. E aqui. Ao lado. Você tem a opção de editar. Pegar aqui. Você pode editar. Como nós fizemos. Ou mais ações. Que é redefinir senha. Ou excluir. O cadastro do usuário. Quando você. Sobe o cadastro de usuário. Do Alter Data Pack. Ele vem como. É inativo. Então você pode localizar. Esse usuário. Clicando em inativo. No PHD. E depois. Fazendo a edição. Colocando os demais dados. Que é o CPF. O CNPJ. E a partir dali. A senha. É enviada direto. Para o e-mail. E aqui. Na engrenagem. A gente tem as configurações. Do e-contador. As configurações. Que você personaliza. Então aqui. Você tem configurações. Você tem aqui. Agendamento de férias. Toda aquela parte. De agendamento de férias. Passa por essas configurações. Periodicidade da sincronização. Quando que o sistema vai sincronizar. Padronização de férias dobrando. Quantos dias antes da data final. Do período concessivo. Ele vai estar verificando. Para informar férias dobrando. Limite de concessão antecipada. E aqui. Na opção de atendimentos. Atendimentos com delegação. Somente o usuário da delegação. Vai ter permissão. De ver o atendimento. Isso é exclusivamente do PEC-CRM. As certidões que a gente já viu. As configurações. Aqui configurações para o Collect. Lembrando que tem uma transmissão. Exclusiva do Collect. E aqui a parte de documentos. Os campos obrigatórios. Que vão ser preenchidos. Por exemplo. Então. Departamento é obrigatório. Na hora de enviar o documento. Não precisa botar departamento. Você pode tirar dessa relação aqui. Se vai haver confirmação de leitura. Se vai ter envio automático de notificações de documentos. Envio automático de notificações de exclusão de documentos. Se vai haver aqui o reenvio de documentos. Então. Toda a parte de configuração. Você trabalha aqui. Através da engrenagem. Se vai usar uma configuração de SMTP próprio. Se existe um e-mail de resposta para cobrança. Então. Você vai configurar aqui. Por exemplo. Uma resposta personalizada. Então. Todos os meios que forem cobrança. Categoria cobrança. Ele vai mandar esse e-mail de resposta. Aqui. É. Apresentação dos gráficos. Então. De 30 em 30 segundos. Ele vai atualizar os gráficos. Que você visualiza. Lá na parte do e-contador. Na parte do PEC tarefas. Aqui. Em pré-admissão de funcionários. Quais são os campos obrigatórios. Que ele deve preencher. Numa pré-admissão. Muito interessante para você que quer dizer para o seu cliente. Quais são os campos que ele precisa preencher. Para mandar uma pré-admissão. Você define aqui. Em campos obrigatórios. Você vai exibir horários. E aqui é a chave de acesso. Que é a chave que integra o ambiente. Com o sistema desktop. Então. Toda essa parte de configurações aqui. Você tem aqui como configurar também. Departamentos e categorias. Ou seja. Você cria aqui. A categoria. E a partir daí. Você pode. Trabalhar com a categoria personalizada. Na hora de efetuar. Os lançamentos de documentos. E tudo mais. Aqui em departamentos. Você pode. Então. Visualizar os departamentos. Que você já tem pré-definido. Aqui você tem um botãozinho. Da página avançada. Para avançar aqui. Caso tenha outra página. E aqui na engrenagem. A gente tem o grupo de envios. Que é muito interessante. Porque às vezes. O seu cliente reclama. Que recebe. Toda hora está recebendo um e-mail. De um documento diferente. Então. O que você pode fazer. Você pode criar. Um novo grupo de envio. Você cria esse grupo de envio. Por exemplo. Guias. E tudo que for guia. Você anexa dentro do mesmo grupo. E aí. Vai ficar mais fácil. Por quê? Agora você pode colocar. Todos os documentos que você quer. Incluir ali como guia. Por exemplo. Um DARF. Com código de recolhimento específico. Ah. Outro DARF. Vamos botar aqui. Um DARF IRPJ. Ah. Eu quero também. Que seja aglutinado. Uma guia. De GRF. E aí. Você está personalizando. Você está criando um grupo. Que vai enviar vários documentos. Como se fosse um só. E isso é bem interessante. Por quê? Aí você consegue. Né. Trabalhar. Aí. Com o envio. Dessas informações. E fazer. Com que. O seu cliente. Não receba. Tanto documento. Né. Solto. E aí. Você agora. Pode trabalhar. Com o grupo. Visualizando aqui. Você consegue visualizar. O que contém. Nesse grupo. E aqui. Em mais ações. Você pode editar. Ou excluir o grupo. Ainda aqui. Na engrenagem. Né. A gente tem o layout. Do e-contador. O layout do e-contador. É interessante. Para você. Que quer personalizar. Trocar essas cores aqui. Trocar logo. Colocar logo. Né. Da sua empresa. Você pode fazer isso. Você pode vir aqui. Localizar uma logo. Né. Colocar aí uma imagem. Representando a sua logo. É. Escolher. A. A logo da tela de login. E aqui. Personalizar as cores. Né. Cor principal. Você pode definir ali. Vamos botar aqui um azul. Né. Opa. Passou demais. Aqui ó. Vamos colocar aqui esse azul. Beleza. Olha só. A gente já personalizou. Aqui o e-contador. A gente pode botar a cor secundária. Né. Que é a cor da fonte. Né. Então aqui ó. Uma cor preta. Para realçar lá em cima. E aí você vai trocando. E aqui ele te dá uma pré-visualização. Olha só. Os botões. Já foram todos alterados. Para a cor. Né. Que você identificou. Você pode voltar. Ao layout original. Né. Para que. É. Você não fique com as alterações. Que você quis. E aí você consegue trabalhar. Também a personalização. E aqui você tem. O layout de e-mails. Ou seja. Os e-mails. Ele segue o layout padrão. Mas você pode configurar. Né. Aqui. O layout de e-mail. Ou configurar um específico. Compartilhamento de documento. Aí você pode editar. E. Colocar aqui as informações. É sempre lembrando. Que você tem que seguir a legenda. Né. Que é uma programação. Que você está fazendo aqui. Olá. Arroba nome destinatário. Vai ser o nome da empresa. O nome da pessoa. Que vai estar recebendo. E aqui. O nome do remetente. E o link do documento. É como ele vai sair. Né. Ali. Na configuração do layout de e-mail. Você pode também definir. Um título para ele. E aqui. A auditoria do sistema. Auditoria do sistema. Que nós temos. Né. Em vários pontos. Vários sistemas. Que traz essa informação. Né. Para você verificar. O que foi feito. A hora que foi feito. As alterações que foram feitas. Você consegue visualizar. Todas por aqui. E aqui. Para finalizar. Novidades da versão. Ajuda. E aqui. Você consegue identificar. A versão. Que está sendo utilizada. Do seu e-contador. Para saber. Se você está trabalhando. Com todas as novidades. Liberadas recentemente. E aqui. No bonequinho. No canto direito. Você pode verificar. O perfil. Né. Do usuário. Trocar a senha. Alterar a foto. Do usuário. As atividades recentes. Ela vai ser. Ela vai ser apresentada. Aqui também. Ou. Simplesmente. Pedir. Para sair. Aí. Do e-contador. E além da solução. Web. A gente também. Tem. A aplicação. Do e-contador. Para ser utilizada. No seu dispositivo móvel. Isso mesmo. E ele integra. Com a plataforma web. Então você tem. Aí a possibilidade. De instalar. No seu tablet. No seu smartphone. E efetuar as consultas. De maneira rápida. E eficaz. Também. A aplicação. Do e-contador. Para dispositivo móvel. É bem simples. Possui uma interface. Amigável. Então você consegue identificar. Aqui na primeira página. As informações relacionadas. A toda. As informações. De extrato. De venda. Pré-admissão. De funcionários. Férias dobrando. Contratos a vencer. Como se você estivesse. Na aplicação web. E a facilidade. De você. Ter a utilização. Dessa plataforma. No seu dispositivo móvel. É que você vai receber. As notificações. Quando você. Receber um documento. Enviado pelo seu cliente. Ou você enviar. Para o seu cliente. Algum documento. Você consegue também. Efetuar. Os acompanhamentos. Pela tela. Do aplicativo. Do e-contador. Para isso. Você vai poder. Navegar aqui. Pelos menus. De fácil interação. Configurar o dashboard. Ou seja. Identificar. Aqui a melhor forma. De visualização. Se é lado a lado. Ou se é em formato. De lista. Aqui você pode salvar. Para poder. Obter aí. As alterações. No formato. De visualização. Aqui em cima. Você tem as configurações. Que você pode também. Verificar. Aqui eu estou acessando. Com o ambiente cliente. Para que a gente possa identificar. Como fica. Aqui a gente tem as informações. Do perfil do cliente. Trazendo a foto. A possibilidade de você incluir uma foto. Aqui os dados relacionados. Ao cliente. E as atividades recentes. Que traz aí. As atividades compartilhadas. As atividades compartilhadas. E geradas a partir da aplicação. Ou do próprio aplicativo. Do dispositivo móvel. Você pode fazer aqui. Todos esses acompanhamentos. Então clicando aqui. Em atendimentos. Você vai ter aqui. A visualização dos atendimentos. Possibilitando você abrir um novo atendimento. Por essa tela aqui mesmo. Você consegue ainda. Fazer todos os acompanhamentos. Dos atendimentos por aqui. Aqui você também tem. A possibilidade de visualizar. Os documentos gerais. Trazendo as informações. Relacionadas aqui. A inclusão de documento. Filtro aqui. Relacionado às categorias. Status. E todas as outras informações. Relacionadas aqui. A documentos. Aqui você tem. O recebidos. Enviados. Assim como você também tem. Na plataforma web. Você consegue aqui. Na parte do aplicativo. E além disso. Você pode ir carregando. Outras informações. CND. Por exemplo. Por aqui você também consegue. Acompanhar. As informações. Da certidão negativa. De débito. Trazendo aqui. Todas as informações. Filtros. Todos. Possibilitando. Você incluir. Editar. Fazer acompanhamento. De relatórios. Também. Aqui em Folha Net. Ele traz. Todas as possibilidades. De lançamento. Para a Folha. Assim como. A gente consegue. Também incluir. Então você imagina aí. O seu cliente. Ele está com o telefone na mão. Ele está. Precisando mandar. Alguma coisa. Relacionada a Folha de Pagamento. E ele consegue. Fazer isso imediatamente. Através do aplicativo. Que ele vai estar instalado. No celular dele. Ou no tablet. E fazer essa comunicação. Com o contador. De maneira eficaz. De maneira rápida. Para que ele possa receber. E já dar adianto ali. Né. Aos lançamentos. A Folha. Fechamento da Folha. Então essa comunicação. Ela é essencial. E o aplicativo. Do e-contador. Ele traz essas possibilidades. Então todas as formas. Que você tem. De lançamento de Folha Net. Uma pré-demissão. De funcionários. Um agendamento. De férias. Você também pode fazer. Uma pré-demissão. Você também pode realizar. Direto. Pelo aplicativo. Do e-contador. E. Ao voltar. A tela inicial. Você pode. Também. Efetuar aqui. A exibição. Dos contratos. E todos os outros dados. Relacionados aí. Ao aplicativo. Do e-contador. Que com certeza. Vai revolucionar. E trazer aí para você. Muito mais facilidade. Na hora de fazer a comunicação aí. Entre o cliente. E o contador. Ou entre o contador. E o cliente. Fantástico. Esses recursos. Não é mesmo? Então. Espero que esse vídeo. Tenha te auxiliado. E. Eu espero também. Que você consiga colocar em prática. A funcionalidade. Dessa ferramenta. Para poder te auxiliar. No dia a dia. Trazer mais liberdade. Para essa comunicação. Entre a sua empresa. E o seu cliente. Te espero. Num outro vídeo. Falando sobre outras ferramentas também. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho